Nesse vídeo eu vou te apresentar dois conceitos importantes. Primeiro, eu vou tratar de uma estrutura de dados, a binary heap. Depois eu vou apresentar mais um algoritmo clássico para ordenação, o heap sort, que utiliza a binary heap para poder fazer o seu trabalho. Binary heap é uma daquelas estruturas de dados que organizam seus elementos numa espécie de árvore. Entretanto, para ser uma binary heap, uma árvore precisa observar duas propriedades muito importantes. Para começar, toda binary heap precisa ser uma árvore completa. Isso significa que todos os níveis precisam estar completamente preenchidos, exceto possivelmente pelo último. Nesse caso, todos os elementos no último nível precisam estar mais à esquerda. Outro ponto muito importante, uma binary heap sempre tem uma de duas configurações. Ou ela vai ser uma min heap ou uma max heap. Temos uma min heap quando, em uma árvore, para qualquer nó, os filhos têm sempre valor maior do que o nó pai. Sim, isso é muito importante. Dessa forma, quanto mais próximo da raiz, menor é o valor que é apresentado no nó. Por outro lado, em uma max heap acontece exatamente o contrário. Ou seja, para cada nó, os filhos têm sempre valores menores do que o nó pai. Dessa forma, quanto mais próximo do nó a raiz, maior o valor do elemento. Mas, nessa altura, você deve estar se perguntando, afinal de contas, para que serve uma binary heap? Bom, para começo de conversa, binary heap é o conceito central para o heap sort, o algoritmo de ordenação que a gente ouviu mais tarde. Mas, além disso, ela também é uma das principais alternativas para a implementação de priority queues. Diferente de uma fila convencional, onde o primeiro elemento que entra também é o primeiro elemento que sai, numa priority queue, ou uma fila com prioridade, o primeiro elemento a sair é aquele que tiver mais, surpresa, prioridade. Isso tem inúmeras aplicações, inúmeras mesmo. Mas, vamos tratar disso em outro papo. Entretanto, é importante que você entenda que o desempenho de uma estrutura de dados que organiza uma priority queue pode ser determinante para muitas aplicações e em muitos cenários. Imagina um contexto onde você tem várias unidades computacionais produzindo novos elementos para colocar nessa fila para processamento. Do outro lado, você tem várias unidades computacionais que estão capturando elementos dessa fila. Se, por acaso, o tempo de processamento nessa fila no centro for grande, ou seja, o custo para introduzir novos elementos for grande, você vai acabar gerando algum atraso. O ponto é, a Binary Heap é tremendamente eficiente. Ela consegue responder muito rápido e permitir a inserção e a remoção de elementos da fila com tremenda eficiência. Mas, vamos lá. Vamos chegar um pouquinho mais perto da implementação. Uma característica tremendamente interessante das Binary Heaps é que elas podem ser completamente armazenadas em listas simples. Sim, isso mesmo. Você não precisa, de fato, de uma estrutura que represente uma árvore formalmente, com classes, por exemplo, com propriedades nó da esquerda e nó da direita. Uma lista simples, um array, é suficiente para fazer o trabalho. Mas, permita-me dizer, a forma como a Binary Heap se acomoda em uma lista simples é linda demais. Simplesmente, o que temos é um padrão bem definido para distribuir os elementos. Considerando o índice na lista de um elemento correspondendo ao nó, vai ser possível determinar o índice do filho à esquerda pela fórmula 2i mais 1. Já o índice do nó filho da direita vai ser determinado pela fórmula 2i mais 2, onde i é o índice do nó pai. De uma maneira muito simples, também é fácil determinar o índice do pai de qualquer nó. Basta-se considerar, novamente, o índice do nó que se está analisando e aplicar a fórmula i menos 1 dividido por 2, o resultado inteiro disso. Esse resultado vai corresponder ao índice do nó pai para qualquer nó na lista. Dessa forma, quando consideramos o nó com valor 19, o filho à esquerda do nó raiz, nós sabemos que o filho está em 2i mais 1, ou seja, 2 vezes 1 mais 1, 3, ou seja, no índice 3. O nó da esquerda está no índice 3. Já o nó da direita vai estar em 2i mais 2, logo, 4, índice 4, ou seja, o valor 3. Já o nó pai, bom, 1 dividido por 2, 0. Aplicando a mesma ideia, vamos encontrar os parentes do nó filho à direita do nó raiz, ou seja, aquele nó com o valor 36, que na nossa lista agora está no índice 2. Muito bem, qual o índice do filho à esquerda desse nó? 2i mais 1, logo, 2 vezes 2 mais 1, 5, índice 5. Muito bem, o nó filho à esquerda é aquele que está no índice 5. Já o filho à direita vai ser determinado pela fórmula 2i mais 2, logo, 2 vezes 2 mais 2, 6, índice 6. O nó filho à direita é aquele que está no índice 6. E o pai? O pai é i menos 1 dividido por 2, resultado inteiro. i menos 1 é 2 menos 1, 1. 1 dividido por 2, 0,5, resultado inteiro, 0. O índice correspondente ao nó pai é o índice 0. A raiz está sempre no índice 0. Muito legal. Mas vamos lá. Como compor a partir de uma lista qualquer de números uma max heap? Ou seja, uma binary heap onde o nó raiz contém um maior valor. Eu vou te mostrar esse exemplo passo a passo, considerando a seguinte entrada. 4, 2, 8, 7, 1, 5, 3 e 6. Isso mesmo. Essa lista de números. Nós queremos produzir uma binary heap a partir dessa lista. O começo é meio óbvio. A gente pega o primeiro número e assume que esse número sozinho já é uma binary heap válida. Ou seja, o número 4 entra na estrutura. Simples assim. Vamos lá. O primeiro nível está completamente preenchido. Também não teria como ser diferente. O primeiro nível aceita somente um valor. E nós temos esse um valor, o número 4, já presente por lá. O próximo valor que nós estamos inserindo na lista precisa entrar no segundo nível, que por enquanto está vazio. O valor que nós vamos inserindo, então, é o número 2. O número 2 vai entrar como filho à esquerda do nó raiz. Na mesma ideia, o próximo valor precisa estar como filho à direita do nó raiz. E o próximo valor é o número 8. Só que aqui nós encontramos um problema. O número 8 é maior do que o valor que está no nó raiz. E isso torna a binary heap inválida. Por isso, o que precisamos fazer aqui é um swap. Isso mesmo. O valor do elemento raiz migra para o filho à direita. E o valor do filho à direita migra para o nó raiz. Dessa forma, na raiz agora nós temos 8. Na esquerda nós temos 2. E na direita nós temos 4. O próximo valor que precisamos inserir agora é o número 7. O número 7 precisa entrar no terceiro nível. Por quê? Porque o segundo nível já está completamente preenchido. Muito bem. Agora, poxa, como determinar o índice desse próximo valor? Essa é outra característica tremendamente interessante da binary heap. O lugar certo para o novo elemento é sempre o último elemento da lista. Dessa forma, basta colocar o 7 lá no final da lista. E pronto. Ele vai ser o filho à esquerda do nó à esquerda do nó raiz. Ou seja, 7 vai ser filho de 2 que vai ser filho de 8. Mas, novamente, temos um problema. O que acontece aqui? 7 é maior do que 2. E viola o princípio da max heap. Por quê? Porque você não pode ter um nó filho com um valor maior do que o nó pai. O que nós fazemos? Swap. Ou seja, o 7 vai para o lugar do 2 e o 2 vem para o lugar do 7. Simples assim. Próximo valor a entrar, ainda no terceiro nível, número 1. Pois bem. O número 1 vai ser inserido como filho à direita do nó que contém o valor 7. E, dessa vez, não há problema algum. Por quê? Porque 1 é menor do que 7. Não é necessário fazer swap. Olha que maravilha que é a binary heap. É zero difícil encontrar o lugar certo para colocar um próximo elemento. Basta adicionar esse elemento no final da lista. Dessa vez, nós adicionamos o número 5. O número 5, agora, é filho à esquerda do nó que contém como valor 4. E, mais uma vez, nós temos uma violação da binary heap. Por quê? Porque 5 é maior do que 4. E, nós precisamos ter os maiores valores como valores nos nossos pais. Então, swap. Nós trocamos de posição os valores 4 e 5 e restituímos a ordem na nossa binary heap. Seguindo o nosso processamento, o próximo passo é adicionar o número 3. O número 3, no final da lista, vai ficar como filho à direita do nó que contém o valor 5. Perfeito. É aí mesmo que ele tem que estar. E, mais uma vez, é importante observar que o número 3 não tem um valor maior do que o nó pai. Logo, não é necessário swap. Terminou. E o terceiro nível está completo, mas nós ainda temos mais um valor para inserir. O número 6. O número 6, então, vai entrar à esquerda no quarto nível. Ele vai começar o quarto nível. E ele vai ser filho do nó que contém o valor 2. Só que 6 é maior do que 2. E, mais uma vez, para manter a nossa binary heap em ordem, nós precisamos fazer um swap. E, pronto, nós temos a nossa estrutura organizada em formato de binary heap. Nós temos uma lista no formato de binary heap. Legal, né? Agora, nem sempre as coisas são tão simples. Imagina que você tem um valor como o número 10 no final dessa lista e você deseja acrescentar o 10 na binary heap. O começo é igual a antes. Nós simplesmente adicionamos esse valor no final da lista. E pronto. E fazemos a verificação. 10 é maior do que 6. Logo, é necessário um swap. Perfeito. Trocamos os valores 6 e 10 de posição. E a lista parece agora acertada. Certo? Claro que não. Nós temos que continuar olhando para cima. E verificamos que agora 10 é maior do que o valor 7. Por isso, nós precisamos continuar fazendo as trocas. Trocamos de posição 10 e 7. Muito bom. 10 já é filho do nó raiz. Mas, comparando com o próprio nó raiz, nós percebemos que 10 é maior do que 8. Logo, é necessário mais uma vez um swap. E pronto. A árvore voltou a estar adequada a max heap. Ou seja, uma árvore completa, onde o maior valor está na raiz. E todos os nós sempre tem, nos nós filhos, valores menores do que o valor desse nó. Enfim, você entendeu a ideia. Um ponto tremendamente importante que eu quero indicar para você é que você sempre consegue converter uma lista, desde que os elementos sejam ordenáveis, em uma lista contendo uma binary heap. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Considera a lista com 4, 2, 8, 7, 1, 5, 3, 6 e 10. Usando a lógica de organização dos elementos da binary heap, nós conseguimos criar uma representação em árvore, visualizar uma representação em árvore. Mas, obviamente, essa representação em árvore ainda não é uma binary heap, porque ela não se apresenta nem como max heap, com maior valor na raiz, nem como min heap, com menor valor na raiz. Vamos tentar seguir um processo simples aqui, encontrar um processo simples, um algoritmo, para poder organizar essa lista de forma a ela obedecer o critério de max heap. Felizmente, existe um algoritmo muito simples para nos ajudar a fazer esse trabalho, quase trivial. Ele consiste em você visitar, de trás para frente, todos os nós da árvore que possuem filhos. Mas aí você pode se perguntar, mas Elemar, como determinar quais são os nós de uma árvore que possuem filhos? Olha que elegante, tá? A representação em lista de uma binary heap nos permite inferir que o último nó que possui filhos é aquele que está na metade da lista, menos um. Metade da lista inteira, menos um. Pronto, nós conseguimos achar o último nó que possui filhos. No nosso exemplo, como o tamanho da lista é nove, metade da lista, quatro e meio, parte inteira, quatro, menos um, três. Ou seja, o último elemento da lista que possui um nó com nós filhos é aquele que está no índice três. Ou seja, o nó com valor sete. Nós temos que verificar, então, os filhos do nó com valor sete, que, no caso, são os valores seis e dez, que estão lá no final. Simples assim. O que precisamos fazer é simplesmente verificar se este nó está válido e ele não está. Por quê? Porque sete é maior que seis, mas não é maior que dez. Nesse caso, o que precisamos fazer, adivinha? Swap. Simplesmente isso. Ou seja, trocar o sete e o dez de posição. Acabou. Continuando o nosso processo, precisamos verificar o nó correspondente àquele que está no índice dois. Ou seja, o nó com valor oito. O nó com valor oito tem como filhos à esquerda e à direita cinco e três. E este nó já está respeitando a propriedade de Max Heap. Ou seja, o maior valor está no nó pai. Voltando na lista, chegamos, então, ao índice um. Vamos inspecionar o elemento nó correspondente ao valor dois, que tem os filhos dez e um. Dessa vez, nós não estamos respeitando a propriedade de Max Heap, que diz que o nó pai precisa ter o maior valor. Então, o que fazemos? Um swap entre os valores dez e dois. Sempre que um swap acontece envolvendo um nó que também tem filhos, é importante repetir o processo recursivamente para garantir que a lista agora se mantenha atualizada de maneira correta. E o que nós verificamos é que, quando nós jogamos o dois para baixo, nós invalidamos o nó que antes era culpado pelo valor dez. Por quê? Porque dois é tanto menor do que seis quanto menor do que sete. O que é necessário, então? Determinar qual é o maior valor filho e fazer, mais uma vez, o swap. E pronto. Terminada essa inspeção, então, volta-se para aquele for que está percorrendo a lista da metade para o início. E chega-se, finalmente, ao elemento no índice zero, o nó no índice zero, que contém o valor quatro. Dessa vez, mais uma vez, nós verificamos que esse elemento não está válido. Por quê? Porque ele não obedece a propriedade de ser maior do que os filhos. Ele é menor tanto que dez quanto oito. Então, nesse caso, vai ser necessário fazer um swap. Mas qual swap? O swap pelo valor do maior filho. O maior filho é dez. Então, trocamos de posição quatro e dez. Muito bom. Só que agora, naquele mesmo princípio, temos que iniciar a verificação recursivamente. Por quê? Porque, como podemos observar aqui, a árvore continua não válida. Porque, dessa vez, quatro é menor do que sete. Então, é necessário o quê? Um novo swap. Fazemos o swap e continuamos a recursão. Por quê? Porque quatro, dessa vez, não é maior do que seis. Um novo swap é novamente necessário. Mas, pronto. Finalmente, temos a nossa lista atualizada localmente para respeitar a propriedade de binary heap. Olha que legal. Bom, então, nós já sabemos que é fácil organizar qualquer lista para que ela se converta em uma binary heap, desde que, obviamente, os elementos sejam ordenáveis. Mas, você deve lembrar que eu disse lá no início que o objetivo, um dos objetivos para você utilizar uma binary heap pode ser estabelecer uma priority queue, ou seja, uma fila baseada em prioridades. Nós já sabemos como adicionar elementos em uma binary heap respeitando a prioridade, mantendo sempre no arraiz aquele que é o mais importante. Mas, como tirar o elemento com maior prioridade da lista? Como remover ele para que a gente possa executar algum processamento? E isso precisa ser bem rápido. Enfim, deixa que eu vou te mostrar o algoritmo. Ao utilizar uma binary heap como priority queue, você deve assumir que o elemento na raiz é aquele que possui maior prioridade. Então, o valor do elemento com maior prioridade, no nosso exemplo aqui, é 10. Nós vamos começar capturando esse valor. Tendo capturado esse valor, nós ficamos com o espaço vazio e nós precisamos reorganizar a nossa árvore. Como nós procedemos para isso? A indicação da binary heap é pegar o último valor do último nível, ou seja, o valor mais à direita no último nível. Nesse nosso exemplo, o valor mais à direita no último nível é o número 2. Logo, o número 2 deve ser promovido à raiz. Mas, pera, 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 agora a árvore não está mais válida, certo? Com certeza. O que precisamos fazer? Voltar a fazer a organização. Da mesma forma que fizemos antes, quando estávamos gerando uma lista baseada na ideia de binary heap, a partir de uma lista não binary heap. Ou seja, nós vamos comparar o valor 2 com os filhos, que no caso são 7 e 8. E vamos verificar se 7 e 8, enfim, são menores do que 2. Não é. Então, nós vamos pegar o maior valor, que é 8, e trocar de lugar com o 2. E, recursivamente, empurrar o 2 para baixo de novo. Pronto. Nós temos uma lista reorganizada e nós capturamos o valor. Poderíamos proceder dessa forma sucessivamente, removendo todos os elementos conforme prioridade. E, assim, finalmente, nós chegamos ao heap sort, um algoritmo clássico de ordenação. A ideia básica dele é, eu recebo qualquer lista com elementos ordenáveis, ok? Eu reorganizo localmente essa lista de forma que ela se transforme em uma binary heap válida, ok? Então, seguimos com a remoção sequencial do elemento da raiz, posicionando-o sempre no final da lista. E pronto. Basicamente, quando você faz a remoção, você reorganiza a binary heap e pode, então, repetir esse processo até completar os elementos. Dessa forma, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, nós sabemos, nós já temos essa nossa lista em binary heap válida, para colocar ela em ordem crescente numérica, extraímos a raiz, ou seja, trocamos de lugar 10 e 2, porque a extração implica em remover o primeiro elemento e pegar o último elemento do último nível e puxar para a raiz, e fazemos, então, essa troca e organizamos a árvore para que ela volte a ser uma binary heap válida, seguindo aquele método que nós já conhecemos. Agora, então, nós não temos, o valor 10 já estava no final, nós vamos pegar a nova raiz, a nova raiz é 8. Vamos trocar de lugar com o 4, porque esse é o processo padrão de remoção. Trocando de lugar com o 4, nós temos o 8 como elemento lá do final, e agora, nós temos, então, organizando novamente a nossa árvore, organizando mais uma vez a nossa binary heap, nós temos o elemento 7 na raiz, o elemento com o valor 7 na raiz. Mais uma vez, remove-se o elemento da raiz, como? Procedendo com aquela lógica de fazer a troca com o último elemento à direita, no último nível, trocou de lugar? Muito bom! Agora, então, basta reorganizar mais uma vez a lista para que ela fique uma binary heap válida e podemos avançar. E, assim, sucessivamente. Trocamos, pegamos o valor 6, depois conseguimos o 5, depois conseguimos o 4, enfim, o processo todo se cumpre por essa varredura de trás para frente. Ou seja, você vai pegando sempre o elemento com maior prioridade, que vai ser o maior valor, e vai criando a lista em sequência ordenada, começando, obviamente, nos primeiros passos, a manter a lista organizada no final e trazendo essa organização até o início, quando, finalmente, a binary heap desaparece e você tem uma sequência de números ordenada. Essa é a ideia básica do heap sort. Olha que maravilha! Vamos falar um pouquinho sobre a eficiência do heap sort? Pois é, ele é tremendamente eficiente, viu? Sabe por quê? Porque a binary heap é uma estrutura elegante e também tremendamente eficiente. O heap sort tem como complexidade, tanto no pior caso, quanto no melhor caso, quanto no caso médio, n log de n. Isso mesmo, o heap sort voa. Voa mesmo. Mas qual é melhor? Heap sort, quick sort ou bubble sort? Heap sort, a princípio, mostra complexidade até melhor do que o quick sort. Mas isso indica que ele é sempre mais rápido? Não. Como assim? Pois é, para saber disso, você precisa saber um pouquinho mais sobre complexidade de algoritmos. A gente tem que falar um pouquinho mais sobre notação Big O, que é a referência que a gente está usando aqui. Esse vai ser tema, inclusive, de uma masterclass no meu curso de algoritmos e estruturas de dados. Se você está assistindo esse vídeo antes dessa masterclass, acho que você deveria considerar participar dela, tá? Caso você esteja assistindo depois, tem um registro dela lá no meu curso. Enfim, vamos falar mais sobre isso no futuro. Então, vamos falar mais sobre isso no futuro.